Olá, eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil, e hoje a gente vai dar sequência nesse preparo, né, nessa semana tão especial do Dia das Mães. Como é que anda a tua culpa? Vamos falar sobre isso? Oi, gente, tudo bem? Se de mais nada, se inscreva no canal, dê alerta no sino para que a gente continue super conectados por aqui, e hoje a gente vai falar sobre esse assunto tão, 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 tão profundo que é a culpa. Aquela expressão, né, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu tenho que confessar a vocês que não gosto nadinha desse pensamento, principalmente porque quando a gente está na lógica da culpa, e é aí que eu quero te convidar a sair hoje, hein? Quando a gente está na lógica da culpa, a gente está na lógica da exigência, na lógica do seu filho deveria saber, e se ele está demonstrando que ainda não sabe, você já deveria ter ensinado. Logo, a culpa é sua. E a hora que a gente fala em culpa, nós também estamos falando na lógica que parte de uma premissa de meu filho nasceu puro e bom, com tudo funcionando, e tudo que der certo será meu mérito, e tudo que der errado será minha culpa de novo. Só que a hora que a gente muda essa premissa e a gente constata o coração centralizado, a gente constata o coração do vazio existencial que a gente tanto experimenta na nossa existência humana, como diz o Vitor Frankl, a vulnerabilidade, como diz Brené Brown, o quanto não estamos no controle, o quanto o nosso coração quer esse bem-estar imediato ao invés do bem maior, enquanto a gente quer que tudo obedeça o nosso script, nossos filhos também já estão pequeninos, já tem script, já tem expectativa, e já tem eu querendo esse mundo, me obedecendo, que é a centralidade do coração, quando a gente constata tudo isso, e constata tudo isso não por um aspecto teórico, mas pela realidade que se apresenta. A gente começa a, ao invés de entender e topar essa grande jornada de aprendizado em família, e nós como adultos sermos sim os responsáveis por mantê-los nessa estrada de aprendizado, nós perdemos uma energia muito grande com a bendita culpa. Por quê? Porque se você é responsável por tudo que dá certo e responsável por tudo que dá errado, no fim do dia, nós estamos numa altíssima exigência conosco, e num espaço onde não há espaço para o aprendizado, tanto nosso quanto dos nossos filhos. E aí saímos loucamente, né, tentando aprender sobre tudo, ler sobre tudo, controlar sobre tudo, e cada vez mais frustramos, e cada vez mais caímos na grande cilada de ou estarmos permissivas demais, ou autoritárias demais, buscando controlar pelo agrado, controlar por você fez tudo o que você quer, agora bora lá fazer o que precisa, e essa criança não vai, ou pelo autoritarismo de você vai porque eu estou forçando você a fazer isso com as estratégias de força. toda essa lógica é alimentada pela lógica da culpa, pela lógica da culpa que carrega nessa exigência uma preocupação muito grande com a nossa própria imagem. E hoje eu queria te convidar nessa semana de Dia das Mães a olhar profundamente se a intenção da tua maternidade tem sido nós mesmas. Eu também me faço essa pergunta, se meus filhos andando por aí ainda pensam o que dizem sobre mim, ou pensam o que dizem sobre o momento que eles estão no aprendizado deles, e que eu sou sim, a pessoa que vai voar do lado, a pessoa que vai estar junto deles nesse processo, amando-os primeiro, compreendendo-os, porque eu vivo a mesma coisa, então o desafio que o outro está experimentando nesse processo de aprendizado pode ser compreendido, mas principalmente convidando-os a conhecer a consequência das suas atitudes, aprender e ser um bom semear no coração deles com bons valores e princípios. Se você está andando pela culpa, provavelmente isso ainda está centralizado, ainda é sobre nós, e a gente está escapando do propósito maravilhoso que é a maternidade, o propósito de formar alguém sim, claro, somos responsáveis por um grande pedaço dessa história, mas principalmente o propósito de encontrar outro ser humano tão falho quanto eu, e pela porta da misericórdia, podermos viver um aprendizado de amor juntos, e um aprendizado principalmente a respeito do quanto o mundo não nos obedece. reflita, e se por um acaso você estiver nesse lugar, eu te convido a assistir a live que a gente teve essa segunda-feira, que foi muito nessa direção, quinta tem mais live, te convido a estar aqui comigo, porque deste lugar autocentrado, desse lugar hipercentralizado, nossa maternidade, infelizmente, vai escancarar cada vez mais a nossa vulnerabilidade, e se fosse só esse o problema, eu diria para você até que está razoável, mas o grande desafio e o grande problema que essa postura traz é a distância que isso cria com os nossos filhos, e principalmente a fragilidade que isso cria para que eles estejam preparados para a realidade da vida, que vai se apresentar lá na frente, não, que já se apresenta agora. Quando a gente olha pela porta do aprendizado, tudo isso que aconteceu hoje na tua vida aí, junto da tua maternidade, junto da tua família, é pura oportunidade de aprendizado, e se a gente tiver espaço e humildade para aprender junto, nossos filhos estarão muito mais preparados para essa vida que se apresenta hoje, e para essa vida que seguirá pela vida deles nesse crescimento e nesse futuro que tanto nos assusta. O vídeo de hoje foi esse, meus amores. Feliz Dia das Mães. Sexta-feira tem vídeo novo, quinta-feira tem live aqui também no YouTube e também no Instagram, e a gente segue conectados, conectadas, aprendendo sempre. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de a gente ter experimentado gerar vida dentro da gente, e de, nesta vida, junto da nossa família, estarmos nesse processo tão maravilhoso, que primeiro descentraliza nosso coração e depois nos convida a amar e compreender. Fica com Deus! Um beijo e até a próxima! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe as ideias. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus